Oi galera, tudo bem? Aqui é a Marissa trazendo mais um videozinho pro canal e desta vez a gente tá jogando, jogando nossa querida cabrinha aqui de volta. Galerinha, no vídeo passado, quando eu tava terminando o vídeo, a gente virou aqui um ovo. Vocês querem saber como que eu vou me libertar? Ó, eu vou mostrar aqui. Aí eu me libertei. Aí eu tenho um desafio pra vocês, ó. Vocês acham que eu me libertei porque o ovo chocou ou porque eu apertei R2? Porque eu tô no PS5, então, comentem aí se eu choquei do ovo ou se eu apertei R2 pra sair. Cometam aí daí, galera. Tá, deixa eu ver. O que mais vai dar pra fazer? Ah, a gente também tem... Eu quero mostrar pra vocês, galera. Uma parte aqui que tem, que é do Gold Simulator, né? Eu vou catar esse carro aqui, que a pessoa só tá bobeando. Ó, galera, pra achar aquela parte que tem troféu aqui, tem dois lugares. Tem o lugar mais curto, tem o caminho mais curto e o caminho mais longo. Eu vou pelo caminho mais longo, porque eu não sei que parte da direção vai ser o caminho mais curto. Então, tem o caminho curto e o caminho longo. Então, vamos ir aqui. Tô com o peito, sereia? Pera aí que eu vou só botar aqui rapidinho pro chapéu do Papai Noel. Aí, agora sim. Ó, nesse caminho vocês vão vir aqui passando perto desse posto aqui. Aí vocês vão ficar só seguindo reto até você chegar aqui naquele lugar lá de yoga lá que demora uns 5 minutos. ali ó. Ah não, ali é a missão. Onde eu tô indo? Eu já vou lá na missão, vou tirar a missão. Isso, tirei. Porque eu vou lá depois. Tá, esse aqui é o caminho mais longo. Vocês apertam um quadrado aí pra acelerar. Opa, aqui no computador aperta o botão que sabe aí pra acelerar no carro. Ou no trator, sei lá. Aqui. Aí vocês chegam no lugar do yoga. Vocês não precisam entrar lidando. Vocês só vão seguir reto aqui nesse caminho. Entendeu? Porque tem um caminho aqui. Aí nesse caminho aqui vocês vão chegar aqui, ó. Que tá com o número 4. O caminho mais curto é esse aqui, ó. Vocês tem que... Ai, o pior é que porta aquela casa. Agora que tem dica subindo. Mas então é esse o caminho daí. Ó. Aí vocês vão... É... Vocês deixam seus carros aí aonde. Vocês vão entrar aqui dentro, ó. Open house. Aí tem o cara aqui. Eu vou botar aqui a cabra... É... É... Erotus aí o nome. Eu acho que é o nome. Ah, não. Ah, não era pra lembrar. A gente vai dar um oi isso pra ele levantar. E dá um oi pra ele. Vamos tirar foto dele. Aposente. Alma da festa. Aplaude ele. Proteger. Sentar. Apontar. É, não faz nada. Então, bora botar a pil... A pil... A pil... Nossa, como é que fala? Pilgor, né? De volta. Não, vem aqui no corpo e bota aqui o suéter de Natal. Tá, aí vocês vão entrar nessa casa e vocês vão subir. Peraí, tem como falar coisa... Ai, fica aí no celular. Vocês vão subir aqui. Ai... Ah, não. Não é aqui, não. Peraí. Vocês tem que vir primeiro aqui... Onde tem essa parte do aranha. Vai ter esse botão. Vocês vão apertar esse botão que vai abrir uma porta que tá lá em cima. Ah, não. Tá? Cadê? É aqui, ó. É essa porta aqui, ó. Vocês tão vendo? Vocês viram ali que tem um troféu. Mas eu vou mostrar pra vocês. Vocês tão ouvindo o barulho, né? Vou mostrar o que que tem. Tcharam! Tem cinco troféus aqui dentro. Cinco. Quanto troféus será que eu tô... Tô com onze. Aí assim... Vocês podem até... Eu vou... Vou pegar meu carrinho aqui de volta e fazer... Ir lá pra uma parte. Conta a missão. Vamos fazer... Ah, depois eu faço aquilo. Vamos fazer essa última no centro que é a curadora. Vamos lá. Eu prometo pra vocês que vai ser rapidinho, tá? Eu não quero deixar esse passeio de carro aqui chato. Vamos passar aqui a beça. Até chegar lá no centro. Enquanto eu vou passando aqui no centro. Eu vou conversando com vocês aqui, galera. Essa missão aqui que eu vou fazer. Eu pensava que essa missão... É... É uma missão de cura... Nossa, eu destruí as placas. É uma missão de curadora. Eu pensei... E aí... Vocês tem que tipo... É... Dar arte de volta aí pra umas pinturas que estão aí. Eu pensei que se saísse da missão... A missão... É... Desaparecesse da sua tela. Aí ela... Talvez... A pintura talvez estaria por perto da missão. Mas não. A pintura aí tá em alguns lugares. Aí essa missão vai aparecer. É a mesma coisa dos... Assobiadores, tá? Vou ter que vir pra cá, olha daí. Pronto. E botar aqui no meu carro. Isso me sujei. Aí a missão é... Essa é aquela ali, ó. Nossa, eu não fiz essa missão? Aí, ó. Novo evento curador. Mas tá tudo bugado ali, ó. Devolva arte. É de rua antiga... A sua antiga glória. É... É um negócio de tinta, ó. Vocês tão vendo aqui que o passarinho... Ó... Percebe que o passarinho tá... O beija-flor, o passarinho... Sei lá. Tá sem pata. Se eu usar... Ele tá com pata. Vocês perceberam? Então, vamos dar os desenhos. Aí, o próximo desenho é só a gente... Deixa eu botar a bota. Ah, não. Vamos ir até mesmo. Pra ter o barulhinho aí. É aqui na frente. Aqui nesse negócio aqui. Aí, vocês vão em cima desse negocinho... Que é a parte de uma faixa de pedestre. Aí, vocês vão parar aqui. Aí... Vocês vão subir nessa escada. E daí vai ter o Tart. Vocês seguram... Ué... Ah, eu fiz um desenho ali do rato. Aí... Também se você segurar e não ir na arte... Faz vários desenhos. O próximo desenho... Tá ali na frente. Não é aquele gozimento, não. É... Um desenho de uma flor. Aqui, ó. Essa flor aqui. Nossa, não era pra fazer isso. Aqui, ó. Aí a gente faz... Aí... Nossa, vocês viram que ela tá com o sapato ali do Sonic? O Sonic. É a Flor Sonic. É o Sonic Floor. O Flor Sonic. O... Ah, o balãozinho de cabra tá passando aí. Será que tem como entrar no carrinho e daí vai ali no balãozinho de cabra? Depois a gente testa isso. Deixa eu ver se tem outra coisa pra fazer. Ah, tem o espantalho ainda. Depois vamos testar o boneco de neve com o espantalho. Que mais? Ah... Que outra pintura tem? Ah! Oxe. Aí a gente vai lá naquela parte onde cria personagem, né? Que lá também vai ter uma pintura. Tinha um jeito mais rápido aqui de achar pintura. Foi. Cadê o negócio de criar personagem? Deve tá pra trás. Deve tá pra trás. Gente, agora... Eu vou botar a bota. Eu acho que agora eu tenho que botar a bota mesmo. Levanta aí... E vai. Acho que tá. Pra cá. É aqui, ó. Pronto. Agora é só tirar a bota e achar a pintura. Vamos. A pintura, ela vai tá aqui, ó. Naquela parte onde tá aquele cara ali. Olha. Aí essa aqui é a de uma pintura de macabra. Aí se eu fazer aí, ó. Aí, ó. Curadora. Novinha em folha. Veram? Vamos ver que desenhos será que dá pra gente fazer. Tem na mão. Eu gostei. Tem esse símbolo. Esse é o esqueleto. Tem o do gato. A mão de novo. Fazer aqui. Eu tô pichando. Ó. Tem um morango. Eu gostei desse morango. Tem uma baleia ali. Tá. Qual que é a próxima missão? Vamos fazer aqui das cataratas. Vamos fazer... Esse aqui é a energia limpa. Bora lá. Cadê? Ali, ó. Fazer esse aqui, ó. Energia limpa. Ative as turbinas de vento que eu acho que são essas aqui que não tão girando. São duas de... São duas turbinas de vento. E eu só tô com zero. Eu acho que pra ligar as turbinas eu tenho que achar a bateria. Só que a bateria é do tamanho dessas aqui. Uma coisa antes que eu vou só desistar rapidinho. O que acontece se eu tirar a bateria desses negócios? Tirar as... Ficar aqui. Aí eu levo aí pra essa turbina. É, eu tenho que cair. Tá. Vamos levar aí assim... O tamanho dessa pilha aí. É super... Ah, daí vai ligar. Agora que entendi. Mas então, galera. Eu vou encerrando o videozinho para que eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte. Não se esqueçam de se inscrever. E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Tchau, galera.